E direto aqui dos camarins da Paquetá, lançando Primavera, Verão 98, 99, Edson, Celular e Cláudia Raya, só no sapatinho embalado a Cláudia. Coleografia e tudo. Edson, como é a participação de um desfile, ainda mais aqui em Porto Alegre, tu com a esposa? Maravilhoso, porque é um produto de altíssima qualidade, a moda no Brasil está ganhando nesses últimos anos essa qualidade, isso é uma tendência geral de globalização, as informações estão chegando, os estilos estão chegando. A Paquetá tem esta qualidade, então é um orgulho para a gente poder participar de um desfile como esse. O que eu tenho a dizer é que eu me sinto muito confortável fazendo um desfile de sapatos, porque é uma coisa que eu tenho a maior intimidade. Você é balaerina e agora tudo mais de manequim, né? Não, e sou principalmente uma louca por sapatos, né, que todo mundo sabe que eu tenho... Coleção enorme, né? Coleção enorme de sapatos. Era um com filhote que eu sei, né? Não, sem ele. Não, ele se gripou, ele ficou um pouco dodóizinho, disposto, então não pôde vir. A gente veio de uma forma relâmpago, né? A gente chegou hoje muito de manhã, vamos embora às 6h40 da manhã, então também ia ficar muito sacrificado para ele. Da próxima a gente traz. Torre de Babel, sucesso total os dois, né? É, graças a Deus, está indo muito bem. A novela explodiu mesmo, e não foi como o shopping, explodiu de sucesso. Bom, Edson, os dois trabalhando numa novela, eu sei que o ator tem experiência e tal, o Edson apaixonado por uma personagem. O Edson não, o Henrique. O Henrique, hein? O Edson apaixonado por mim. São bachos silves em casa? Não, nem pensar. Nós temos a mesma profissão que isso facilita muito, você não precisa ficar explicando nada, outra pessoa já sabe. Nós temos uma relação muito saudável com a nossa profissão e graças a Deus tudo corre muito bem. A respeito disso, andam dizendo que eu sou muito amigo do Silvio de Abreu, o autor da novela, porque a Cláudia não namora ninguém. Então o Edson namora uma, duas, três mulheres, era um mulherengo no começo, ou personagem. Pode surpreender, hein, Cláudia? Eu nada, não beijo ninguém, não namoro ninguém. Quer dizer, eu acho que ele fez um complô com o autor, Silvio de Abreu, que só ele namora na novela e eu não. Projetos paralelos para vir por aí, além da novela? Não, junto com a novela é impossível, porque a gente grava de segunda a sábado, 12 horas, 13 horas por dia. É impossível, os personagens são muito grandes, estão no meio da trama, entendeu? Então não tem condição. Cláudio Edson, o programa Over Fashion é um programa de moda. Para nós finalizarmos, como tu vê a moda? O que é moda para a Cláudia Raia? Olha, eu acho que principalmente moda é o que você se sente bem vestindo. Eu acho que o que fica bem no corpo da gente. Porque tem uma coisa assim, ah, o que está acontecendo no mundo, sei lá, calça, Saint-Tropez e boca de sino. Sim, só que no meu corpo não fica bem. Então não adianta, eu não vou me sentir bem, não vai me cair bem. Então acho que a gente tem que ver o que está acontecendo no mundo. Eu sou uma pessoa ligadíssima nisso, o Edson também, nos costureiros, o que eles estão propondo, qual é a tendência. Escolher dessas tendências o que fica bem na gente, o que a gente se sente bem. E aí é uma coisa mesmo de gosto, e gosto é uma coisa que você nasce, né? Compartilhas com essa ideia, Edson? Ah, sem dúvida. Eu acho que moda é opinião, é estado de espírito. Você observar o que está acontecendo no mundo e aquilo que é melhor para você, você usar. E quando você procura e não encontra aquilo que vai ficar bem em você, você criar. Porque moda também se cria. Você amarra alguma coisa na cabeça, você penteia o cabelo, você veste um sapato de uma maneira diferente, calça um sapato diferente. Isso também é moda. É a sua opinião. Então está aí, Edson Celular e Cláudia Raia, participação especial, lançamento, coleção Paquetá, Primavera, Verão 98 e 99.